A Planflora muda as florestais, dando continuidade ao seu programa de inovação tecnológica em clones para madeira, desenvolve o projeto Hibridação Planflora. Para este projeto, foram selecionados os 26 melhores clones de eucaliptos das espécies, Grandes, Duni e Bentami. Desenvolvidos pela Planflora para produtos madeiráveis e biomassa. O objetivo da Hibridação é obter novas cultivares, que herdem características desejáveis de ambos os clones utilizados nos cruzamentos, entre as quais qualidade da madeira, forma da árvore, produção volumétrica e resistência às geadas, pragas e doenças. As plantas originadas de enxertos ou mudas clonais são plantadas a campo. A aplicação de hormônios indutores acelera o processo de floração. Encurtando o ciclo e facilitando o acesso às floradas. Os botões florais se desenvolvem e a abertura das primeiras flores indica que as estruturas reprodutivas estão aptas para os cruzamentos. Nesta etapa, são eliminadas as flores já abertas, que podem conter algum tipo de contaminação com pólen indesejável de outras plantas. Procede-se, então, a coleta dos ramos e a colocação em local isolado até a completa abertura das flores. As anteras são colocadas em placa de petre e acondicionadas em dessecador até a desidratação e liberação do pólen. Com o auxílio de peneira, o pólen é separado e colocado em tubos e pendorfe, que após identificados e isolados da umidade, são conservados no congelador para a preservação de sua viabilidade germinativa. Quando se inicia a abertura das flores da planta receptora, também denominada planta-mãe, procede-se à polinização controlada. O pólen é descongelado e reidratado. Faz-se o corte dos estigmas e a aplicação do pólen. Depois de polinizadas, as flores são isoladas e identificadas com cordões de cores diferentes, cada um indicando um tipo de cruzamento. Quando do amadurecimento dos frutos, as sementes são coletadas e seguirão para a produção das mudas. Plantadas a campo, estas novas cultivares híbridas passarão por uma minuciosa avaliação individual contínua durante o período de desenvolvimento das árvores. Com os clones puros e os futuros clones híbridos, a Planflora terá disponível o material genético mais adaptado e produtivo para cada condição de solo e clima. A inovação tecnológica e a genética incorporadas às mudas clonais da Planflora são fatores fundamentais para a agregação de valor à atividade florestal. Planflora Mudas Florestais Planflora Mudas Florestais Planflora Mudas Florestais Obrigado.